A DECA apresenta a 16ª edição do prêmio Um Sonho de Banheiro. Este prêmio foi criado para homenagear e divulgar os arquitetos e designers de interiores brasileiros. Durante todas essas edições, o prêmio DECA consolidou sua importância como o maior evento de premiação do segmento de arquitetura e design de interiores do Brasil, acumulando mais de 9 mil projetos. A edição de 2011 teve mais de 900 projetos inscritos. Todos os trabalhos inscritos passam a integrar a galeria do prêmio Um Sonho de Banheiro, que é a maior galeria online de imagens de banheiros do mundo. Para a difícil tarefa de escolher os melhores projetos, convidamos personalidades do mundo da arquitetura, design de interiores, artes e formadores de opinião. Nosso concurso se divide em duas etapas. A etapa regional define os melhores trabalhos das categorias residencial, comercial e mostras em quatro regiões. Sul, São Paulo, Sudeste e Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Estes profissionais recebem o Macbook Cada e têm seus trabalhos destacados na galeria Um Sonho de Banheiro no site DECA Club e no editorial da revista Casa Cláudia. Em seguida, na etapa nacional do concurso, o júri escolhe o grande vencedor das categorias Residencial, Comercial e Mostras, e também os vencedores da categoria Construtoras. Os vencedores da etapa nacional têm seus trabalhos divulgados na revista Casa Cláudia e também são mostrados com grande destaque no site DECA Club. Além da divulgação, os vencedores ganham uma viagem para a Feira Internacional do Móvel de Milão e participam do sorteio de um automóvel. Além da cozinha e do quarto que vira sala, o banheiro é a grande atração dessa nova casa, da casa contemporânea. O que a DECA faz é celebrar a boa arquitetura, que inclui o banheiro e, ao mesmo tempo, desenvolver produtos com bom design, com qualidade. O banheiro é o lugar mais importante da casa. Eu gosto sempre de lembrar do filme Charme Discreto da Burguesia, de Luiz Bonoel, onde as pessoas jantam numa sala que as cadeiras são bacias sanitárias. A promoção do design de interiores é bem-vinda. O banheiro perfeito é a combinação de beleza, funcionalidade e conforto. No prêmio como o da DECA Club, você mostra justamente o que tem de excelente no campo da arquitetura e do desenho para o uso funcional, prático, da vida diária. O banheiro tomou uma importância na casa muito grande, porque é o único momento que você está com você mesmo. E o brasileiro passou a valorizar isso. O 16º ano desse prêmio mostra a persistência da DECA e acreditar mesmo no talento do profissional brasileiro. O projeto do banheiro é fundamental. Eu acho que se você pensar bem no tempo que você passa nos lugares, o banheiro é um lugar que você faz várias coisas. O prêmio da DECA de arquitetura de banheiros é uma coisa que eu sinto, como eu estou há anos aqui, foi uma coisa muito bacana esse ano. Eu senti que melhorou demais, demais, demais o tipo de projeto. Então as apresentações são cada vez melhores. O banheiro é fundamental numa casa. É onde você se prepara para o seu dia. A DECA faz um trabalho primoroso no Brasil, principalmente esse prêmio que estimula a criatividade de tantos arquitetos ao redor do Brasil. O banheiro ali, da sua fundamentabilidade para uma casa, ele ganhou uma importância arquitetônica muito grande em torno de qualquer projeto. Um prêmio como esse aproxima cada vez mais a DECA do seu melhor mercado, que são os maiores talentos, os melhores arquitetos. Eu acho que o banheiro é importante no projeto, é importante na casa, é um dos lugares que eu mais gosto de ficar. Eu gostaria de dar parabéns para a DECA por essa iniciativa. Eu acho que é muito importante ter um prêmio para fazer com que as pessoas tenham desafio. O banheiro hoje em dia é um dos espaços mais cuidados. A DECA tem um conteúdo já muito conhecido e muito sério, e de grande penetração e de grande responsabilidade social. Parabenizamos todos os profissionais inscritos, os vencedores e os jurados que se empenharam na difícil tarefa de escolher os melhores projetos. Mas, acima de tudo, damos os parabéns para o talento do profissional brasileiro. A DECA da DECA da DECA A DECA da DECA A DECA